E pessoal antes de começar só quero falar que se você quiser ganhar um Cyberpunk 2077 no dia do lançamento aí você pode ganhar agora em qualquer plataforma da sua escolha acessa o primeiro link na descrição pra você poder saber como participar participa lá, muito rápido e simples e é esse o recadinho Fala meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e imagina tu tá jogando um jogo felizão da vida e pá, aparece na sua tela lá que tu foi banido do bagulho e você simplesmente não fez nada de errado mano, você só tava jogando o seu joguinho Pois é, isso acontece mais do que o comum que você imagina e nós vamos falar disso aqui hoje, de pessoas ou grupo de pessoas que foram banidas de uma forma injusta aí de uma forma absurda, simplesmente porque o jogo quis o jogo quis banir os caras de uma forma idiota ou simplesmente sem sentido nenhum Antes de começar o vídeo, seu like, se inscreve no canal, pega o banquinho, senta aqui com nós e vamos falar desse sofrimento Bem, a Ubisoft gosta de cometer alguns pequenos bugs ali né mas até nos banimentos eles bugam o bagulho mesmo por causa de um anti-cheat que forou na hortinha que simplesmente ali bania alguns jogadores por motivos injustos um dos motivos era o fato de que ele tinha um sistema ali que ele meio que calculava a velocidade que você atacava, fazia alguns movimentos em que ele acertava a hitbox do seu adversário e alguns jogadores no PC eles pegavam o controle e eles mapeavam outras teclas então eles remapeavam o controle pra conseguir dar alguns ataques mais rápidos programando em alguns botões e isso daí ativava um anti-cheat e simplesmente pessoas eram banidas por remapear o seu controle dentro do jogo simplesmente uma opção que meio que já tá lá sabe mas calma lá, calma lá que isso aí não é nada em relação a esse jogador aí porque ele simplesmente recebeu um e-mail da Ubisoft que ele tinha sido banido de For Honor mas o que ele fez meus amigos, você me pergunta ele deu uma chitada mesmo? ele simplesmente mapeou também os seus controles? não o cara não tinha For Honor o cara simplesmente foi banido de For Honor sem ter o jogo mano, isso é isso, eu nunca tinha visto isso na minha vida e é muito cômico, velho o cara nem sequer tinha comprado o jogo e simplesmente foi banido do bagulho eu não sei se tem algo mais absurdo que isso ah não, tem sim, esperem o próximo a gente não pode deixar de falar de coisas meio idiotas, absurdas sem mencionar Electronic Arts essa maravilhosa empresa aí só que não a Electronic Arts ela já fez várias tredas já fez várias coisas bizarras mas talvez essa aqui não seja por banir um player um jogador só, não, não, não ela baniu um país inteiro de repente do dia pra noite jogadores de Mianmar é, talvez você não conheça esse país mas existe não conseguiam fazer nada na hora seja baixar jogo seja jogar os seus jogos simplesmente o país inteiro foi banido e não tinha nenhum tipo aí não deu nenhuma explicação aí não chegou a público e falou ó, por isso vocês vão ser banidos aconteceu isso, isso, aquilo o que você via eram jogadores constantemente falando que não conseguiam acessar suas bibliotecas acessar os seus jogos e que eram de Mianmar e aí ninguém conseguia jogar e depois aí a EA falou mas depois mesmo que isso é porque os Estados Unidos tinham colocado sanções ali contra o país Mianmar e aí a EA tinha que cumprir essas regras embora eu não vi nenhuma outra empresa fazer isso, né a EA fez e simplesmente baniu o país inteiro eu não sei como é que está o estado hoje porque eu sei que essas sanções aí foram revogadas tá, então talvez hoje funcione em Mianmar eu não sei tem alguém de Mianmar aqui do canal eu acho que não, né sei lá existe alguém de Mianmar me conta aí mas eu sei que baniram o país inteiro e é a EA tem dessas aí, né Dark Souls esse aqui eu sou o grande testemunho porque tem um vídeo aqui lá nos primórdios do canal contando sobre eu ter sido banido de Dark Souls sem um motivo muito aparente entre aspas porque teve um motivo acontece com um titão lá do Dark Souls ele é meio grosseiro sabe ele é meio hardcore igual o jogo ele é banido mesmo sabe se você instalar uma modificação e ficar online pode ser que o jogo detecte isso como você está trapaceando e te manda pra vala você é banido na verdade você meio que toma um soft ban você é banido por um período de tempo ali às vezes uma, duas semanas foi mais ou menos o período que eu fui e depois você restaura a sua conta normal isso aconteceu comigo no Dark Souls 3 mas isso vem de todos os jogos Souls principalmente do Dark Souls 2 e do Dark Souls Remastered e que não era apenas por uso de mods você usar um modzinho ou outro ali recomendo ficar offline inclusive mas o que acontecia aí nesses dois jogos Souls é que tinha jogadores que entravam no jogo eles iam lá meio que criavam uma arma maneirona bugavam o jogo colocavam uma arma mais 10 logo no início ali do jogo simplesmente usando cheats códigos ali dentro do jogo e aí eles entravam no mundo online da pessoa e davam essa arma pra pessoa dropavam ali e aí você entrava lá você chegava lá e falava pô que legal o cara dropou uma arma aqui mais 10 pra mim isso aqui vai me ajudar pra caramba mal você sabia que esse item estava amaldiçoado porque o jogo não estava apenas banindo quem dava esses itens ele bania quem recebia esses itens eu não sei se ele detectava isso ele rastreava isso pelo item ou se ele detectava que isso poderia ser uma conta da mesma pessoa mas sim eles baniam quem pegava os itens e tipo a pessoa não tinha nada a ver as vezes a pessoa nem conhece muito o sistema do jogo entra um cara lá e dropa o item e a pessoa pega e do nada você entrava lá no jogo que você estava banido era bizarro isso aqui outra empresa aí que gosta de banir por vários motivos Nintendinho e a Nintendo ela fez muito isso em Super Mario Maker ela bane seja conteúdo de terceiro por estar as vezes influenciando na propriedade intelectual dela ou dentro do jogo e aqui no caso foi no Super Mario Maker acontece que tinha um jogador que ele era bem conhecido ali na comunidade que era o Psycrawl e esse cara ele basicamente descobria falhas e bugs dentro de Super Mario Maker e criava levels a partir disso então ele conseguia criar algumas mecânicas novas ali nos levels que deixavam o jogo legal sabe ele não fazia isso por motivo nenhum é porque com o tempo o Super Mario Maker antes de lançar o 2 né eu estou falando o primeiro ele estava completamente abandonado pela Nintendo não saia update de coisas novas nem nada não saia nada de conteúdo novo para o Super Mario Maker e aí esse cara que mais ou menos mantinha a comunidade viva porque ele conseguia criar e descobrir bugs para criar coisas criativas dentro dos levels era legal para caramba né mas para a Nintendo não ao invés da Nintendo pegar e tornar aquilo uma feature do jogo talvez simplesmente ela deletou os levels dele e ao ele tentar colocar os levels de novo ele tinha sido banido com o console banido não só a conta o console inteiro dele havia sido banido o que foi um absurdo cara e ao invés da Nintendo lançar updates com melhorias não eles lançaram updates para corrigir os bugs que o cara descobriu olha que audácia tá ligado enquanto tem empresas aí que pagam você por descobrir falhas no seu sistema a Nintendo te bane mesmo só que esse cara ele era tão ninja que ele descobriu que se você tiver dois consoles você consegue meio que transferir não sei como é que funciona mas ele consegue meio que transferir o sistema de um console para o outro e se livrar do ban então ele já foi banido várias vezes e nada acontecia com ele ele voltava a descobrir coisas novas e bugar o jogo se ferrou Nintendo mas foi um ban bem injusto mesmo né e por último aqui mais um caso dos caras chitadaço aqui temos GTA 5 GTA 5 tem muito gente usando programinhas não legais dentro do jogo principalmente quando ele ficou de graça na época eu trouxe até aqui um vídeo comentando mas teve um cara que ele simplesmente usou um que ao ele entrar na área do jogo no mapa do jogo todos os players que estavam online explodiam então ele usava o shit like todo mundo explodia simplesmente ele matava todo mundo do mapa isso daí era bizarro né mas era para o cara ser banido mas na verdade quem foi banido foi um jogador que estava jogando porque a trapaça que o cara estava usando simplesmente não colocava como ele tendo derrotado aqueles jogadores e sim culpava uma outra pessoa então a pessoa inocente que estava ali no mapa era culpada por aquilo que o cara fez e aí o cara que foi culpado que não era ou que estava usando nenhum programa ilícito foi banido do jogo simples assim pelo menos ele conseguiu filmar os bagulhos e provar a sua inocência mas até com isso acontecer ele tinha sido banido e culpado por algo que ele não fez é coitadinho né mano e meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês não gostaram se vocês gostaram não esquece de deixar seu like se inscrever no canal muito obrigado eu fico por aqui até o próximo vídeo um grande beijo papo é nóis e fui eu fico por aqui Obrigado.